Falando pra vocês, é o Inance Falando que vai vender os meus brinquedos pra vocês Tem o Hulk, tem o Thanos Tem até o Salvadorinho também Tem Minecraft de uma perna só Tem até uma tartaruga vovó Tem tudo meu parceiro, tem um robô Vou vender meu guarda-roupa É mentira, seus avô A quem tá falando pra vocês É o Inance falando que vai vender os seus brinquedos pra vocês E quem tá falando é o Inance Falando que vai vender os meus brinquedos É o Inance falando que vai vender os meus brinquedos por uma vez Se você gostou, deixa o like Se você viu esse vídeo até o final Se inscreve logo Se você não se inscrever Amor Amor Se inscreve logo E se inscreve logo E ative o sininho E ative o sininho